Complicado não se dá bom dia Dorme acordo achando que o tempo parou O seu lado e nossa cama freia Todo o jeito que você deixou Complicado as últimas palavras As ofensas do momento de explosão Ver o sonho lindo criar asas E era uma briguinha E o que eu fiz Nunca perco a linha Sei que fui feliz Mas olha quem arrepende Se precisar de um tempo Deixa eu ver você aí Deus sabe que eu não viveria Sem você Deus sabe que eu não viveria Sem você Mais um ano de amor Que eu vivi com você E eu não sorriso Quantos momentos De felicidade Vamos celebrar essa nossa paixão Do jeito que a gente quiser Dando asas da imaginação Em qualquer lugar Pode ser daqui perto ou longe daqui Uma noite estrelada de amor em Madrid Pode ser um pôr do sol Uma tarde em Paris Meninas Ou então no doceiro Pela trans que eu sou Ver o dia acordar Ver o céu todo azul Só pra testemunhar A comemora e fechadinha Mais um ano feliz Deus seu Deus É tão bom viver com você Eu só posso agradecer O presente mais lindo Que a vida me deu A estima maior Uma bênção de Deus Teu amor me fez perceber E a palavra mais bela O mais belo lugar É tão bom pro presentear E se eu te disser que não tô nem dormindo E se eu te disser que não tô nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não Lembrar do nosso amor Na trajetória Tatuou meu coração Em minha vida fez história Que lindo Que lindo Afinal do dia Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Se existe amor Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade Mais barulho é feio no dia Semana Maluca é feio no dia Chegamos, Nova Iguaçu Que prazer estar participando da Semana Maluca Pra gente é um prazer imenso de verdade Estar podendo levar o nosso trabalho pro Brasil inteiro Estar aqui no meio de tanta gente boa Eu espero que vocês tenham uma tarde agradabilíssima Assim como vai ser a nossa tarde também Muito obrigado pela presença de vocês Sejam todos muito bem-vindos Vamos lá Cadu Vincidas Gostosas Bora! Essa aqui geral conhece, hein? Sabe, 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 Brown Sabe, 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 sabe A gente gosta de misturar, né, Valencia? Que saudade, que saudade Vamos lá Vamos misturar Vem Minha mente nem sempre é tão lúcida É fértil e me deu uma voz Vai! Minha mente nem sempre é tão lúcida Fiz ela se afasta Mas ela vai voltar Ela sempre volta Mas ela vai voltar Vem! Ela não é do tipo de moleque Se entrega na primeira Mas velhora na segunda O paraíso é na terceira Ela tem força Ela tem sensibilidade Ela é guerreira Ela é uma deusa Mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta Na primeira Se apaixona Na segunda E perde a linha Na terceira Ela é discreta E com tua mão Os livros E ama os animais Tá ligado? Sou um bispo Vem! Minha mente nem sempre é tão lúcida É fértil e me deu uma voz Vai! Minha mente nem sempre é tão lúcida Fiz ela se afastar Mas ela vai voltar Vai voltar Mas ela vai voltar Ah! Vem! Deixa eu te levar Pra ver o mundo Baby Deixa eu te mostrar O melhor que eu posso ser Geraldo! Deixa eu te levar Pra ver o mundo Baby Deixa eu te mostrar O melhor que eu posso ser Vem! Ela não é do tipo de moleque Se entrega na primeira Mas velhora na segunda O paraíso é na terceira Ela tem força Ela tem sensibilidade Ela é guerreira Ela é uma deusa Ela é mulher De verdade Uuuu! Aí! Quero saber um negócio Tem alguma mulher presente aqui hoje Que não depende de homem pra porra nenhuma? De verdade mesmo? Então essa é pra vocês A carta e menos imagem Olha quem escolhe Vamos que vamos! Ei! Só porque ela gosta De curtir pagode Não significa Que ela vai na mole Salva porque pode Bebe porque pode Se ficou não fica Ei! E chegou na balada Com a cara amarrada Não mexe com ela Não mexe com ela Solteira na pista Mas ela é das brava Não mexe com ela Não mexe com ela Se for vai de mansinho Seja bem educado Pra não correr o risco De levar esculacho Porque essa menina Não depende de macho Pra porra nenhuma Pra porra nenhuma Só porque ela gosta Oh! Não significa Que ela vai na mole Salva porque pode Bebe porque pode Se ficou não fica É ela quem escolhe É isso aí! Bastante com chipagode Não significa Que ela vai na mole Salva porque pode Bebe porque pode Bate na palma da mão Bora, é Fênu Jira! Ei! Ei! Olha quem escolhe, moleque! E chegou na balada com a cara amarrada Semana maluca da FEMUGIA Só porque ela gosta de curtir pagode Samba por que pode, bebe por que pode Se ficou ou não fica, ela quem escolhe Só porque ela gosta de curtir pagode Não significa que ela vai na morte Samba por que pode, bebe por que pode Se ficou ou não fica, na moral Uma salva de palmas pra essas mulheres lindas que vieram aqui hoje curtir o pagode, na boa Bojazinho, fala comigo, Beguinho No nosso último trabalho a gente fez algumas misturas Misturamos alguns ritmos, porque afinal de contas a música não tem fronteira, né meu compadre? Claro, disjuntou o pop rock no pagode E agora um pouco do sertanejo E a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente gravou no último trabalho dessa rapaziada aqui Vambora, vocês vão gostar, vambora Essa galera aqui é lá de Minas Gerais também, hein? Sei que vocês conhecem, ó Terminou, bloqueou, com medo de eu te ligar E pediu sua turma pra me contar Qualquer novidade soar Só que em menos de um mês a gente trova na rua E a minha felicidade Tá mais feliz que a sua Me vermoendo te dói E a prova disso tá aí, ó Água no zóio Só quero saber Por que cê tá chorando Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer, mas eu beijando Só quero saber Por que cê tá chorando Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer, mas eu beijando Olha aqui, ó Essa aqui é nossa, é nossa Vai, vai, eu tô assim aqui, ó E eu vou ter que invadir sua casa Só pra ser seu final de... Gira aqui, ó Vai Não chama a polícia Eu não sou ladrão Eu só roubaria o seu coração Vem, vem Tô tentando te afogar Do corpo, mas não dá Parece que a saudade aprendeu bolear E quando eu fico assim Já sei que eu vou ligar Por isso apaguei teu celular Vai Traga O que fui apagar Só lembro 9904, sei lá Pior que o foda Eu sei onde cê mora Se eu me conheço bem Hoje eu vou bater lá Meninas, ó Será que a chave ainda fica Na caixinha do correio Mas se não ficar, vai Eu vou ter que invadir sua casa Só pra ser seu final de... Essa é a nossa, vai, vai, vai Não chama a polícia Que eu não sou ladrão Eu só roubaria o seu coração Eu vou ter que invadir sua casa Só pra ser seu final de... Não chama a polícia Que eu não sou ladrão Eu só roubaria o seu coração E eu vou ter que invadir sua casa Só pra ser seu final de... Não chama a polícia Que eu não sou ladrão Eu só roubaria o seu coração Eu vou ter que invadir sua casa Só pra ser seu final de... Não chama a polícia Que eu não sou ladrão Eu só roubaria o seu coração Mãos ao alto Gira o salto O resto eu faço no colchão Vai, vai, vai O resto eu faço Ai, begui O resto eu gosto, hein Vem Larga tudo e vem correndo Vem matar minha vontade Já faz tempo que eu tô sofrendo Mereço um pouco de felicidade Me larga tudo e vem correndo Pra eu mergulhar no teu sorriso Me arranca desse inferno Me leva pro seu paraíso Eu não desisto do que eu quero Mas eu me desespero Desespero Na tarde, quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Geral, rumora Fica sozinho, não rola Mas amor, não se implora Vai Nem se joga fora Amor, agite porque Se não há quem exista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora, agite se eu nem sei porquê E deve ser de tanto te querer E aí Fica sozinho, não rola Mas o amor não se implora Nem se joga fora O amor, agite se eu nem sei porquê Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora, agite se eu nem sei porquê Meninas, deve ser de tanto te querer De tanto amar você De tanto amar você e te querer Fêmio Dia Muito bom Quem tá gostando do show do Lacato Faz barulho aí Estamos ao vivo Estamos ao vivo Aqui na FMG é Semana Maluca Alô Kelly Jorge, alô Taiso Meus amores, tamo junto Isso só está começando Beguinho Isso aí, daqui a pouquinho tem um parceirão nosso Pra tirar uma onda com a gente Já tô enxergando ele ali, né Tá tomando um negocinho ali Pra aquecer os motores primeiro, né Vambora Essa aqui eu gosto muito Você gosta dessa? Sorriso maroto Quem não gosta de sorriso maroto? Pra quem tá muito apaixonado, tá Vem Nós estamos separados Mas prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo, é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amores são chateados Pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesses jogos de quem procura No fundo, é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Vai, vai, vai Quando o vidro embaçar Diz E você vier pra me abraçar Quando o som se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui sempre sereto Tô aqui, ó Um bom apaixonado A nossa história agindo ao tempo Nos tocar, vejo eu Corrindo os riscos De outro alguém aparecer Mas o amor Que a gente sente Semana maluca A gente prevalecer Quando o vidro embaçar Quando o vidro embaçar Você vier pra me abraçar Quando o som se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui sempre sereto Tô aqui, ó Um bom apaixonado Um bom apaixonado Eu vim em você Não sei Tô até agora tentando entender Só sei que foi demais Pra mim O amor não existia mais Até ver você Meu sorriso se abriu Sonhei Mesmo acordado Tentando imaginar Sua pele acariciar assim O amor se fez em mim Sem mais Porque você demorou Pra aparecer Não vou deixar você Nem pensar em dizer Que precisa ir embora Mas aqui você não sai Eu te quero demais Meu coração me implora Não vai se arrepender Eu vou fazer valer Eu te digo Fica comigo Você fez Eu voltar É a fim é meu dia Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu o mais feliz Tô correndo o risco de amar você Mais uma vez Quero me perder Eu quebrei a cara da última vez E eu resolvi Sem esquecer Só que o meu coração reclama Te vejo e meu corpo se assanha E num piscar E num piscar você me ganha Pra me descartar Disseram pra eu tomar cuidado Que o coração carente é frágil Mas com você eu me desamo E volto a te amar Que se deixar Já disse adeus Tento ir embora E a cada dia eu sou mais Você vai machucar Mas quer saber Se é pra sofrer Melhor que seja com você Tô correndo risco E se deixar E se deixar Já disse adeus Tento ir embora E a cada dia eu sou mais Você vai machucar Vai machucar Mas quer saber Se é pra sofrer Melhor que seja com você Tô correndo risco De amar você Mais uma vez Me arrepender Show, 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 show Que lindo, Beguinho Acato, isso é o risco Tá lá no nosso DVD, vou já dizer Mais uma nossa, gente Isso aí E agora é o seguinte Essa aqui Dos grandes amigos nossos O legado, tá bom? Dan Gabi E aquele cara chamado Rodriguinho, gente Vambora, vambora fazer aquele Remakezinho Vambora Tá tudo bem Já pode entrar E a nossa sala Já não tem mais nada Fora do lugar Eu amei E preparei nosso jantar Pra te impressionar Que é essa noite Que eu quero olhar pra trás E lembrar De onde adiante É sem se decidir É Eu quero que arrume sua mala E bora aqui De onde adiante É sem se decidir Não precisa pensar em nada Só diga assim Eu quero você em tudo Eu quero você em tudo e tudo e tudo E tudo que eu quiser Eu quero você em tudo e tudo e tudo Cai em mim Demorou Demorou Pra gente se jantar Demorou Pra mim cuidar de mim Demorou Pra você aceitar Demorou Pra eu te aceitar Seja bem-vinda Seja bem-vinda A casa é sua E o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora Tá tudo bem Seja bem-vinda A casa é sua E o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora Acordei De ressaca Moral Exagerei De um vinho barato Que eu achei aqui Mas acabou saindo caro Te ligar e ter que ouvir Não vê que agora é tarde Já é de madrugada Porque não arruma alguém Esquece a minha cara Até que eu tentei Mas roupa viciada Faz careta Quando beija A pessoa errada Sei que prometi Não te ligar Mas eu tava Com os dedos cruzados Quem é que consegue Controlar As loucuras De um apaixonado Se estivesse em meu lugar Também iria Prometer Muito fácil é falar O difícil é falar Sei que prometi Não te ligar Mas eu tava Com os dedos cruzados Quem é que consegue Controlar As loucuras De um apaixonado Se estivesse em meu lugar Também iria Prometer Muito fácil é falar O difícil é fazer Tudo é motivo Pra gente sentar E conversar Nosso jeito de fazer As fases já não dá Sua paciência Não é a mesma De quando a gente se conheceu Tudo mudou Você e eu O sofá, la sala Já tem travesseio e cobertor Já não importa Se faz frio ou faz calor Toda noite é assim Madrugada não tem fim E você cada vez É mais longe de mim Eu só quero O seu bem Com o seu bem Com o seu bem E te fazer A pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém Com o seu bem Pois você é meu Pois você é meu Com o seu bem O seu bem Com o seu bem E te fazer A pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém Pois você é meu Com o seu bem Muito bom, Begui Muito bom, gente Basta de palmas Basta de palmas Pulegado aí Muito bom A gente tem uma dívida De gratidão Muito grande Com esse cara aqui Boa tarde, gente Esse foi o primeiro Artista Nacional Que abraçou o trabalho Do Acato Gravou com a gente Na época a música Que vocês cantaram aí Pra quem não sabe A composição Da música Complicado A música Complicado É desse cara aqui Eu gostaria humildemente Pedir uma salva de palmas Pro Vitinho Time grande Obrigado Tem muito parte Do que nós estamos vivendo Hoje no Brasil inteiro Você é um dos responsáveis Muito obrigado, meu irmão Obrigado Prazer estar aqui do seu lado Além de ser seu fã Sou muito grato Pela sua presença Na nossa vida Tá, meu irmão Tamo junto Vamos cantar? Bora Bora É galera comigo Você se levantou E eu notei Colocou o vestido novo Que eu te dei Não se despediu Pra trabalhar Eu vi quando botou O telefone Pra vibrar Foi abrindo a porta Devagar Com maldade Pra não me acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou pra lenda o carro Tudo pra me despechar Eu fui atrás Seguindo o seu escenário Na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez e faz O mal que eu nunca fiz Por tanto em te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Vale todo Que eu não acho que é linda Eu já quero ver o seu local Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti Agora eu vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Tire suas coisas de lá Eu não quero ter Eu não quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti Agora eu vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Se era só pra usar o meu corpo Você conseguir pode ir Se contenta com tão pouco Que ora sim Se era só mais uma transa Devia ter feito melhor Aí não me deixa me cansar Viver o seu amor Eu só quero ter uma coisa Do meu amor dessa porta Sei que o teu coração Não tem dono não Pra viver amor assim Não tô pronto Que é a liberdade Que é o sentimento Pelo risco você não me dera assim Aquela dela se você soubesse Pular aqui pra mim Esse jeito louco não funciona Tem que ser impreso Além da cama Mas você não reconhece Mas você não reconhece Se eu dar assim É melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui pra perder tempo E a suriou Me esquece Viver o seu amor 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 Mas você não reconhece Se eu dar assim É melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui pra perder tempo E a suriou Me esquece Eu sei que vou sofrer o tempo É natural Quem dera eu acordar se amanhã Sem lembrar de nada Nem do seu nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que eu me sofrei E não me abalei E agir naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos Em vez de você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço Tem um pouco de você Eu tento te esforçar da mente Mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver, pra te ver Pra te ver, pra te ver Pra te ver Se eu não te procuro A gente nem se fala Eu não tô gostando Dá pra ver na minha cara Já não posso esperar Nenhum segundo Se acabou o encanto Se a paixão perdeu na cara Fala logo, pois não sei Pra mim é tudo Vou te procurar agora Eu te dou nada Já não posso esperar Nenhum segundo Eu que nunca pensei E o dia perder Com a paz Hoje me vejo assim Sofrendo demais Eu estou andando triste pela madrugada Canta Perdido sem saber o que fazer Eu estou sem você Buscando uma razão Pra te esquecer Eu estou mexendo de iluminada Eu nem sou suas noites de prazer Você já sempre colocando Mãozinha pra cima geral Mãozinha pra cima geral Mãozinha pra cima geral Mãozinha pra cima geral Eu amei Nem sempre se vão com o risco Mesmo assim Amei Desfilei sem tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas é seu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem o vitinho Mentira, cura! Não dá ninguém mais contra Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante do meu coração Já era, já era O amor quando cega não dá pra morrer Foja nem ferir, mas eu quero viver Eu conheci isso, se for com você Já era, já era Você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante do meu coração Já era, já era O amor quando cega não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco, se for com você Já era, já era Já era, já era O amor E aí, e aí, e aí, e aí Você não quis saber Desfez o meu amor Que pena Agora dá um troco aí Hoje é você que sabe Semana maluca, FM Dá o papo Hoje sou eu quem não te quer FM o dia O meu coração já tem um novo amor Agora vai explodir Você pode fazer o que quiser Você jogou fora A louca manchão Você jogou fora A louca manchão Com vocês Chamou-me na batida É pade demais Que pena Amém Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Do teu coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Tão bom te amar Bora nós, bora nós, bora nós O meu coração já tem um tempo Que eu vou pensar Sem nem você Atrás do ditador Existe um grande amor Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Recomeçar Sem me esconder Atrás do ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Inventar Inventar Desclarecer O que não apagou E nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer É, 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 é Como eu pus os dias me apaixonar por você Como eu pus os dias me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Estão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errando, se é errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Bota pra fora, descarrega tudo! Graças a Deus! Graças a Deus! Viver sofrido não dá Faça um favor de mim Viver a mim Cultura Não perco mais um dia de sol Mas deixe que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar Desiludir Você me tristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso O teu segredo roubou O meu sorriso O teu segredo roubou O teu segredo roubou O teu segredo roubou O meu sorriso No pacato, senhoras e senhores É firme o dia, semana maluca Tá maluca? Passe o próprio bichinho aí, gente Deus abençoe a todos Posso cantar um refrão aqui, meu? Pode Tá maluco, você deve Fá maior, hein? Fá maior Pode, meu viola Só pra ver se é firme o dia, tá tocando essa minha Minha galera tá aprendendo, pode? Ó Eu não me vejo sem você Diz que a má não vai passar Não tenho dom pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Sucesso! Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração já pode se colorar Mais uma vez, mais uma vez pra ficar bonito, vai Eu não me vejo sem você Diz que a má vai passar Não tenho dom pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo Eu não me vejo sem você Beijo, família Vitinho Saudade do nosso calor O coração tá quase colorado O coração tá quase colorado Kelly George Kelly George, falou que tava cansado Tu viu? Tudo bem que deu a letra Ele chega aqui, ai, tô meio assim Pra enganar a gente, né? Pra enganar a gente Ah, tá louco Fim da voz Aí Beguinho Fala tu Mais uma do legado aí Quem gosta de legado aí, gente? Vambora? Você gosta muito, hein? Essa aqui a gente também gravou Vambora A Carta e Desire Sobe, 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 sobe Legado Vem, vem, vem Vem Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que teu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Vem Sei que quero o meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te ilusir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge Que é pra não se machucar Vai, vai E não para de querer se enganar Sei que foge Que é pra não Vem Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Vai Oh, 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 oh Vem Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Meninas Vem 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 Isso Isso É o celular Esqueci a tua rua Vem Vem Como eu fui me apaixonar Diz Por alguém Tão filhada Sei que isso Vai 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 Passar Vai Passar Você sabe bem que eu não tô bem Mas vou ficar Oh, 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 oh Sei que isso vai 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 Passar Vai Passar Você sabe bem que eu não tô bem Mas vou ficar Quantas vezes eu tentei vir o lado bom das coisas Só pra não deixar você Eu nasci pra ser feliz Eu não quero sem refém Das boas memórias Eu nasci Mas de ar Não tem mais solução Não, 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 não Não posso deixar alguém tomar meu papel e escrever a minha história Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Vai Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Para de brincar com o nosso amor Oh, oh, oh Para de brincar com o nosso amor Oh, oh, oh Menina, já vai, vai Você nunca me amou, você simplesmente usou e abusou Você nunca me amou, você só me usou e me abusou Que está chateada, que amagoei, mas descai no seu peito Chorei feito louco, mas mereci, do nada te fiz sofrer Deus sabe que eu não viveria sem você Complicado não te dá bom dia, dorme e acordo achando que o tempo parou O seu lado em nossa cama fria, tá do jeito que você deixou Complicado as últimas palavras, as ofensas num momento de explosão Ter um sonho lindo, criar asas, o seguinte cheguei, feito tudo o céu Era uma brilha, e o que eu fiz? Pouca tempo a minha, sei que foi feliz Mas olha aqui, me arrepende, se precisar de um tempo ok Tem que voltar pro nosso lar urgente, fala o que eu já sei Que está chateada, que amarei, decepcionada e triste Mas descai no seu peito, vai viver no ar e acreditar que o amor existe Sou livre do louco, mas mereci, do nada te fiz sofrer Deus sabe que eu não viveria sem você Deus sabe que eu não viveria sem você Se você está chateada, que amarei, decepcionada e triste Se você está chateada, que amarei, decepcionada e triste Mas descai no seu peito, vai viver no ar e acreditar que o amor existe Chorei feito louco, mas mereci, do nada te fiz sofrer Deus sabe que eu não viveria sem você Deus sabe que eu não viveria sem você Olha aqui, não fique esperando nada de mim Às vezes eu sou triste, sou feliz Às vezes nem eu sei quem sou Veja, tem Eu já sofri demais por outro amor Não tô te comparando, por favor É que tenho traumas, faz que ser Vai! Quando penso que me libertei E que posso me entregar A desconfiança vem à tona Insiste em me domar Insiste em me domar Você quer fazer com que esqueça E vivo com o amor Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer O que passou Glória nos meus olhos E me dá um beijo Mata meu desejo Só por um momento Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que anoiteça Faz com que esqueça De tudo que sofri Olha nos meus olhos E me dá um beijo Mata meu desejo Só por um momento Só por um momento Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que anoiteça Faz com que esqueça De tudo que sofri Seja para lá Que é gostinho Belo, Belo, Belo Belo, Belo Vai! Primeiro a gente se Alô Padrinho Alô Padrinho Vamos cantar Segundo passo foi Se convencer Como que eu sinto aqui É tão real E eu não quero mais Se vir sofrer Me dê a chance de te proteger Abraça quem eu te amo, abraça, pode abraçar, abraça, vai Se abraçar em ti faz infeliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém O amor acontecer e não é ilusão Segura minha mão e vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Vem que vou te acreditar Te vejo e falo a lá Meus olhos podem ver O amor acontecer e não é ilusão Segura minha mão e vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente E viver a chance de se apaixonar Só quem está apaixonado pela carta faz barulho Boa Charlie Muito bom, não quero ir embora Não quero ir embora Também não De jeito nenhum Como eu disse no começo aqui do nosso pagode A gente gosta de misturar os ritmos do nosso último trabalho A gente fez isso Você quer mais uma? Você quer mais uma de uma grande rainha do nosso país? Vamos cantar Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade o dia vai Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passam juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade o dia vai acabar Quando a chuva passa Quando o tempo abre Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor é imenso e não E o meu amor é imensidão Do jeito que ela me beija Eu fico louco como quem deseja Ficar o dia inteiro aqui Um ano ou mais de cem O tempo que Deus permitir O que é que tem? Do jeito que ela me olha Vai dar namoro e vai virar história Como no filme de longa-metragem O nosso amor é uma grande viagem A nossa cama parece Paris Quando a gente ama vira o céu Se existe alguém no mundo que é feliz Muito prazer e se alguém sou eu Um cara de sorte que foi bravo até ceder O coração forte ficou frágil por você A partir de hoje é tipo assim Eu vou cuidando de você Você de mim E a gente vai se adaptando no caminho No passo a passo De grauzinho por de grauzinho A partir de hoje pode vir Daqui pra frente o amor Se o mundo conspirou Se Deus botou a mão Ninguém separa não Ninguém separa não Do jeito que ela me beija Eu fico louco como quem deseja Ficar o dia inteiro aqui Um ano ou mais de cem O tempo que Deus permitir Você não decide com quem quer ficar Assim eu fico esperando o seu desenrolar Eu prometi não me humilhar Nem procurar saber aonde você tá E o que é que vai fazer? Não sei Já brinquei demais com outro coração Agora pago com você É tanta prestação O nome sujo não me deixa nem negociar Se você vai correr ou vai querer ficar E eu sei Todo mundo sabe o quanto eu errei Tô pagando o cara e ainda não quitei Meu contrato é vitalício com você Ele não vai morrer Doeu Ver você com outro que não era eu Te pedindo um beijo que já foi só meu Mas quem vive de passado é você Eu não quero viver Eu sei Todo mundo sabe o quanto eu errei Tô pagando o cara e ainda não quitei Meu contrato é vitalício com você Ele não vai morrer Eu não quero viver Doeu Tô pagando o segundo que não era eu Te pedindo um beijo que já foi só meu Mas quem vive de passado é você Eu não quero viver Ele não se merece Fala mal de você Lága logo esse cara, porra Todo mundo sabe o que eu te vejo Eu te quero mais Lága logo esse cara que ele não se faz mais Eu não sei por que você vive se enganando assim Vê se para, repara Que você nasceu pra mim, é Ele anda dizendo por aí que você encontrou A baseada disse que ele até te aperdou Agora me diz se é isso que você sonhou Lága como baga E eu aqui sei o teu amor Volta então pra mim Eu sei os seus defeitos Quero mesmo assim Pra mim tá perfeito O que foi fazer? Se arrascar pra quê? Eu preciso muito de vocês Canta, canta Ele não te ama como eu Te quer mais do que eu Duvido que ele faça Seu tempo tá no fim É melhor você se decidir E tem o mar não Bora, vai E, 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 eu Sou a sana pra você E, 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 uh Só você que não quer ver Não, 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 e, 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 eu Não sou o cara pra você E, 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 o E melhor que eu não vai ter Eu sou o cara pra você Só você que não quer ver Olha isso, olha isso Vejam só, tá malhando o bumbum, tá? Tá malhando, ó, agachamento e tudo mais Joga pro lado, vai De um lado pro outro, pra trás e pra frente De um lado pro outro, pra trás e pra frente De um lado, não, 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 na boa, na boa Toma que toma, lê lê, diz aí Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, lê, tira, tira, tira E lá em casa, e na cama, tirando a roupa Vamos nós, vem, vem Hoje você não se zanga, quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro, é o Lucas do Pandeiro Cavaco e violão E você não se cansa de pagode, dança minutinho Vem pro sapatinho, achando o refrão E se sacode, meu samba com carinho te faz feliz E tudo nessa vida é você Acatou, acatou Se arrume e fica linda que eu tô chegando Aí, e será que essa noite no passinho vem? Puxou, no samba a gente volta pra quebrar Vem pro coração Liga comigo, chora e faz um gol Suiga, suiga, suiga Um lado pro outro, pra trás e pra frente No samba a gente volta E segura a gente Fica com rica, chora e passa o ovo todo pra laçar Lado pro outro, pra trás e lê, 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 Angelo em casa Se eu ganho o beijo senamento, eu vou até o céu Assim não aguento mais Então vem, se eu ganho o beijo Senamento, eu vou até o céu Assim eu não aguento mais, porque não aguento mais Não aguento mais Se vejo me olhando com gestinhos diferentes de quem quer ficar A me provocar falando segredos Para a amiga acelar do que pra eu notar Quem dera pudesse ficar com você nesse show Me manda um recado que eu quero ser um beijo Quem dera pudesse ficar com você Que eu vou Então vem Assim eu não aguento mais Então vem Se eu ganho vencendo eu vou até o céu Assim eu não aguento Então vem Se eu ganho vencendo eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Assim eu não aguento mais Não aguento mais Quem gostou dá um grita Muito bom, FM o Dia Você arranja, né, Mujerzinho? Arranja Tudo combinado, tá, gente? Tudo combinado, tudo combinado Eu combino o cara da mesa lá Tá bom? Mais uma vez eu gostaria de agradecer a toda a direção da FM o Dia Muito obrigado pelo convite de a gente estar aqui tirando essa onda com vocês hoje Nosso parceiro Vitinha Todos os artistas que vão passar aqui por essa semana Nessa semana maluca Mas que de maluca não tem nada É uma semana extremamente prazerosa Extremamente gostosa Muito bom, Begui Vamos nessa, meu compadre? Vamos cantar? Esse parceiro aqui participou do nosso último DVD A Cata e the City Mumuzinho Esse cara é foda É, time grande Alô, Mumu Vamos lá Essa vocês conhecem muito bem, hein? Ah Vem Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está? Teu juiz aonde foi parar? Fico sentida É só você chegar Com essa vontade de me namorar Vai Valeu Conheci você Valeu A gente se envolver Valeu Deixa você entrar Na minha vida Ó Apontei Meu coração Me atirei Apontei Nessa paixão Me te ganhei Vai, vai Meu amor Esse amor Que balança você Faz a cuca girar Faz o corpo tremer É um curto circuito aqui dentro de mim Que esplange no peito quando eu tô afim Meu amor Esse amor Que balança você Faz a cuca girar Faz o corpo tremer É um curto circuito aqui dentro de mim Que esplange no peito quando eu tô afim Muito afim Muito afim Sou louco insuficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco, mas um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Eu já tô doente Eu já tô doente Quer me maltratar Cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção É fim do dia Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outra vez Pode ser mais alto Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Procurando em outra vez O que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Procurando em outra vez O que está do seu lado Essa aqui também é a nossa, hein? DVD, degravo Sim, vem! Quando eu te avistei Logo me joguei com tudo E não quis mais nada Alô, Rosil! No fundo eu analisei Toco qualquer parada É, meninas E a gente fez amor de manhã Tão bom de manhã Confesso que farei na sua Naquela inesquecível manhã E no talismã E o meu desejo continua E a gente nem quer saber E a gente nem quer saber se alguém ia ver a nossa parada Só sei que sobe calor O bicho pegou o dia do sofá E quando a gente viu já era as quatro da madrugada A gente tava lá Vai, vai, vai! Vai! Foi, foi, foi tudo perfeito pra nós dois Foi, não deixamos nada pra depois Foi, juro que não deu pra segurar Só quero reprisar Foi, 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 foi tudo perfeito pra nós dois Foi, não deixamos nada pra depois Foi, juro que não deu pra segurar Só quero reprisar Foi, 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 foi tudo perfeito pra nós dois Foi, 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 foi tudo perfeito pra nós dois Foi, não deixamos nada pra depois Foi, juro que não deu pra segurar Vou passar pra cima, irmão Vai, vai, vai! Lá 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 aí, lá 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 aí, lá 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 Deixa eu ver como é que ficou essa aí Ai, morena Tem alguma morena linda, pagodeira, que curte o acaso? Dá um gristinho aí Ai, morena Ela riu do meu caminho sem me conhecer Eu que sou, o cara esperto já colei pra ver Qual que era da morena com o sorriso lindo do olho azul Começamos pra volar sem me perceber Sobriense, talvez seja melhor existir Eu vi lá da zona oeste, ela é menina da zona sul Menina, mulher, que se lida, atitude, de quem sabe o que quer Vejo que o tempo mude, ela é só um evenão É poema, é canção, que alegra o meu coração Morena, me cantei com o seu jeito de se olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Morena, me cantei com o seu jeito de se olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava E mesmo que foi, isso é bom pra lembrar Desse nosso romance, quando o peito apertar Você pensa em mim, tô pensando em você Tá difícil de se esquecer Morena, me cantei com o seu jeito de se olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Morena, me cantei com o seu jeito de se olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu beijava Minha boca toda É hoje que nós vamos acertar os pontos O cenário já tá pronto pra gente se amar É hoje que você vira felina Pede pra eu ficar por cima pra me arranhar Cuidado Eu sei que entre a gente tá um clima diferente Faz tempo que eu não vejo o colchão dremer Não sei se o problema sou eu ou você Mas sou disposto a nos destruir Vai pegar fogo Eu vou te fazer feliz Naquele clima lá do site com a letra X Pega fogo Eu vou te dar carinho Bota as crianças e as meninas Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe Se a gente faz a brincadeira Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe É pega, pega a noite inteira Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe Se a gente faz a brincadeira Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe É pega, pega, é pega, pega quem eu quero Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe Hoje a gente faz a brincadeira Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe É pega, pega a noite inteira Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe Se a gente faz a brincadeira Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe É pega, pega a noite inteira É hoje que nós vamos acercar os pontos, o cenário já tá pronto Pra gente se amar Semana Maluca FM, hoje a Kelly tô fazendo até a vinheta Até a vinheta Essa aqui também é nossa, X Vídeos, a carta de propósito Confira lá no nosso canal no YouTube, a carta oficial, facinho assim Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros seus braços Você não me quer de verdade Fundo Sul Eu vivo seguindo os seus passos Sempre estou preso em teus laços É só você É só você chamar Que eu vou Por que você não vai embora? Por que você não vai embora? Por que você não me liberta dessa paixão? Por que você não diz que não me quer mais? Por que você não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra ter alguém Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um seguro de amor Mas tem que me prender Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Você não me quer De verdade De verdade De verdade Singela homenagem A nossa queridíssima Marrom Né, Charlene? Muito bom Você é acima da média Tá doido Temos uma galera aqui do Rio de Janeiro Pô, falar de quem a gente é fã aqui É quase uma redundância A gente curte muito O som que vem do Rio de Janeiro É influência pra nós Desde sempre Mas tem uma galera Que a gente tem um carinho especial Que é a galera do Grupo Revelação A gente gravou um projeto inteiro Com eles no ano de 2021 E foi um divisor de águas pra gente Onde a gente começou a disseminar O nosso trabalho pelo Brasil afora E nesse bloco Especificamente Tivemos a participação Do Homem de Trança, Charlene Sandy de Pilares Juntamos o Revela e o Sandy, gente É mole? Que encontro Pra gente manter esse clima maravilhoso Que tá aqui hoje Eu gostaria humildemente De pedir pra vocês Afinal de contas Ele está solteiro E está fininho Uma salva de palmas Ao nosso diretor musical Por gentileza, queridos Sapeca JP do Cavaco Chegou o Lucas do Pandeiro É no Pandeiro É no Pandeiro E vem o braço do Pandeiro É no Pandeiro É no Pandeiro Fimando a palma da mão 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 Geral, geral, geral Vai mulher Vai Quem cultiva a semente do amor Chegue em frente Não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente Não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar sonhar jamais Querido, não pode, não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar A vida é preciso aprender Se gole o bem que planta A partir de agora o show de vocês Semana maluca Ganha essa caminhada Alô, revela Palma da mão Palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé E vai na fé Pega essa cabeça, mete o pé E vai na fé Manda essa tristeza e volta Manda essa tristeza e mora Manda essa tristeza e mora Manda acreditar que o novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Pode acreditar Você pode acreditar Você pode acreditar Você pode acreditar Você pode acreditar A sua hora vai chegar Faz a pergunta que agora eu duvido Alguém veio solteiro hoje aqui no show do Acato da Semana maluca Tem alguém solteiro? Tem, Bajazinho? Tem Segunda-feira? Tem Levanta a mãozinha pra ser pros nossos amigos do Com Gosto Alô, Bessa Quem tá numa boa de verdade canta bem alto aí Tô legal, tô legal Quero mais é viver A frase dos pavodeiros solteiros Vai Antes Mas de sol do que ser infeliz Sei que vou encontrar Ai, bebê Pro meu coração Enquanto a dor, enquanto eu vou que se na merda Enquanto a dor, enquanto eu vou se na lombada Enquanto a dor, enquanto eu vou beijando em boca Enquanto a dor, enquanto eu vou beijando em boca Enquanto a dor, enquanto eu vou beijando em boca Enquanto a dor, enquanto eu sou na noite minha Na lua, vai Enquanto a dor, enquanto eu vou se na merda Enquanto a dor, enquanto eu vou te na merda Enquanto a dor, enquanto eu vou beijando em boca Enquanto a dor, enquanto eu vou beijando em boca Enquanto a dor, enquanto eu vou beijando em boca Enquanto a dor, enquanto eu vou bagoteando Enquanto a dor, enquanto eu sou Mãozinha pra cima, tem energia, vambora, vambora Explodiu, bebê Bota a mãozinha pra cima geral, vai Mãozinha pra cima geral, vai O maior caldeirão do mundo É aqui no Vardo Seca, na semana maluca Girou, girou, bate na palma da mão Lê, 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 lê Vamos lá! Lê, 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 lê Só você tem o meu amor Não tem por que motivar, gira, sim Só você sabe o meu, sabe o meu sabor Não tem por que desconfiar Logo eu, logo eu Tá pegando a rota do fim Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tá pegando a rota do fim A contramão do amor Desconfiança é tão ruim Bota a mãozinha pra cima Girou, tirou, tirou, tirou Bate na palma da mão Lê, 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 lê É só um pagode Lê, 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 lê Quem não vai, quem não vai, se eu fizer Se eu não vou me deixar levar Por esse jogo seu de seleção Vou fazer tudo, 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 tudo pra salvar Confesso que te amo, Lucas do Paneiro É melhor você parar É você no meu lugar Chega mais ângelo, risca meu compadre, vai É melhor você parar Eu quero é ser É você no meu lugar Girou o padrão, girou, girou, girou Vai, vai, vai Lê, 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 lê Lê, 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 lê Quem gostou não grita Isso Charles Meu irmão, muito bom Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você, falta você Não tem seu cheiro do travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você, baby Juro que não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem? Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi linda Eu posso te responder O que você me ouvi Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você, falta você Não tem seu cheiro do travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você, baby Só falta você na segunda-feira Quem saiu na semana maluca? E o거 da segunda-feira do dano? percebe a galera agenciesão ou não inナøs? Não tem sejaット Quem saiu na semana maluca? Nem você? Com a estreia do macaco Faz barulho, ei! Muito bom Ó, o teu pedido é uma ordem, você sabe disso É sua música linda Então eu quero que vocês coloquem a mãozinha pra cima Tudo bom, joga a mãozinha pra cima, levanta as mãozinhas pra cima Todo mundo, dá essa moral aí E essa aqui também tá na programação da FMG Mais uma música do Akato Música nossa O nome da canção é Meu Plano Falhou Vamos cantar Vai vir comigo, meu amor, vir comigo Balança as mãozinhas assim, ó Isso, joga a mãozinha pra cá Canta aqui, meu dia E eu ouço a tua voz e muda tudo Me fala qualquer coisa, eu já me iludo Esqueço tudo que eu tinha jurado E quando vejo já tô do seu lado Eu ouço a tua voz e muda tudo Me fala qualquer coisa, eu já me iludo Esqueço tudo que eu tinha jurado Não sei fazer você virar passado Não sei fazer você virar passado Hoje eu parei em frente ao espelho Gisto chorar, olhos vermelhos Me olhei e jorei Vou tomar vergonha na minha cara Tenho que aprender a gostar de mim Vem mais do que eu gosto de você Tenho que aprender a te dizer ou não Me jogou nessa vontade do meu coração Aí você ligou Aí você ligou E meu plano Eu ouço a tua voz e muda tudo Eu ouço a tua voz e muda tudo Me fala qualquer coisa, eu já me iludo Esqueço tudo que eu tinha jurado Não sei fazer você virar passado Eu ouço a tua voz e muda tudo Hoje eu parei em frente ao espelho Se tanto chorar, olhos vermelhos Me olhei e jorei Vou tomar vergonha Essa frase é muito linda, vai Tenho que aprender a gostar de mim Vem mais do que eu gosto de você Tenho que aprender a te dizer ou não Mesmo com essa vontade do meu coração Aí você ligou Aí você ligou E meu plano Falhou Eu ouço a tua voz e muda tudo Me fala qualquer coisa, eu já me iludo Esqueço tudo que eu tinha jurado E quando vejo o chato do seu lado Eu ouço a tua voz e muda tudo Me fala qualquer coisa, eu já me iludo Esqueço tudo que eu tinha jurado Não sei fazer você virar passado Eu ouço a tua voz e muda tudo Me fala qualquer coisa, eu já me iludo Esqueço tudo que eu tinha jurado E quando vejo o chato do seu lado Eu ouço a tua voz e muda tudo Me fala qualquer coisa, eu já me iludo Esqueço tudo que eu tinha jurado Não sei fazer você virar passado Meu plano falo do FM do dia Muito obrigado, FM do dia Obrigado, gente Obrigado Muito obrigado Eu vou ganhar seguidores agora Eu vou todo mundo Ai, moleque Obrigado, Nova Iguaçu Obrigado, Bardo Zeca Obrigado, FM do dia Semana maluca Eu amo Nova Iguaçu Vocês são foda Beijo, obrigado 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 Obrigado